Olá, você vai ver agora as principais notícias que estão em pauta na saúde. Brasília recebe a segunda edição da Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. O evento acontece 31 anos após a sua primeira edição. A realização da conferência mobilizou cerca de 70 mil mulheres em todo o país. Aproximadamente 1.800 delas estavam presentes na etapa nacional. Esse ato de 31 anos é a marca do silenciamento ao qual as mulheres são submetidas no seu cotidiano. E você vai ver ainda como foi o ato simbólico que abriu os trabalhos da conferência. Esses e outros assuntos estão em pauta na saúde. Após uma espera de 31 anos, finalmente foi realizada em Brasília a segunda edição da Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. A conferência reuniu milhares de delegadas eleitas para defenderem propostas que promovam a saúde, mas que levem em conta diferentes recortes de gênero, raça, etnia, orientação sexual, além de recortes sociais. Um ato simbólico também foi realizado em Brasília para abrir os trabalhos da conferência. O protesto tinha como objetivo defender o SUS e alertar para as políticas que o ameaçam e acabam impactando na saúde das mulheres. Um calor de mais de 30 graus e um clima desértico. Assim estava Brasília no ato que abriu os trabalhos da Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Em defesa do SUS e pela vida das mulheres, foi com esse tema que o ato levou as delegadas à abertura da conferência. Uma boa forma de integrar os mais diversos grupos e de esquentar o debate. O calor estava presente nos gritos. Boa noite! Mas também nos encontros, nos abraços, nas mãos dadas e nos olhares das mais diferentes mulheres. Negras, de terreiro, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, brancas, indígenas, com deficiências, trabalhadoras rurais, mulheres do campo e das águas. Um ato que já anunciava como seria o evento histórico. Eu sempre disse que SUS é uma bandeira feminista. É impossível pensar na atenção integral à saúde da mulher, num Brasil como o nosso, num país desigual como o nosso e tão grande como o nosso, sem pensar num sistema universal como o SUS. Então, se o SUS não acontece, a saúde da mulher não acontece. E o momento é de muitas ameaças de retrocesso. O país está passando por inúmeras reformas que impactam diretamente na vida das mulheres. Além do corte de recursos ao Sistema Único de Saúde, outra reforma, a da atenção básica, foi citada no ato como uma das novas ameaças. As mulheres são a maioria das usuárias do SUS. E, principalmente, eu quero chamar a atenção da questão das agentes de saúde que serão as maiores prejudicadas com essa reforma da atenção básica. O feminicídio e as violências que vitimizam, principalmente, grupos mais vulneráveis, como mulheres trans e mulheres negras, também estavam no foco das reivindicações. O aumento de homicídio contra a mulher negra, contra a violência contra a mulher negra, está crescendo em todo o país. E nós não estamos sendo representados e nós estamos perdendo muitas oportunidades e perdendo também as chances de poder mostrar a nossa força, o nosso valor. Mulheres juntas contra o fascismo, o racismo e a LBT-fobia. Opressões diariamente denunciadas e causadoras de tantas doenças, violências e mortes. Mulheres a favor do SUS e unindo forças para a construção de uma política de saúde integral e equânime. Uma política que defenda o sistema público de saúde, que defenda todas as mulheres. Traçar uma política de atenção integral à saúde da mulher, mas isso é para reforçar o sistema único de saúde e a democracia. Porque nós estamos, assim, retirando os direitos previdenciários e trabalhistas. Isso vai ser mais adoecimento às mulheres e ao povo, de uma forma geral. E esse ajuste fiscal que retira o aporte de recursos da saúde, da educação e da assistência. Isso é doença. Isso é tentar desmontar o SUS para privatizar e entregar o SUS para aqueles que entendem que o SUS é mercadoria. Para nós, SUS é direitos humanos e direitos humanos é a luta das mulheres. A abertura da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres foi marcada por muita emoção, mas também muitas manifestações. Foi uma noite que anunciava o que estava por vir. Dias de muita discussão, celebração, encontros e também conflitos. Um marco histórico para o movimento de mulheres no país. Apesar do inverno de agosto, a primavera das mulheres parece não ter acabado. Os IPs brasilienses estavam floridos e amarelos. Uma poética recepção para o que se seguiria nos três dias da 2ª Conferência Nacional de Saúde das Mulheres. Um espaço com quase 1.800 mulheres, que foram delegadas entre 70 mil, que participaram de todo o processo nos 26 estados do país e mais o Distrito Federal. Um marco histórico que levou 31 anos para acontecer pela segunda vez. Esse ato de 31 anos é a marca do silenciamento ao qual as mulheres são submetidas no seu cotidiano. Não é nada diferente do que é a nossa vida em todos os momentos. Então eu fiz questão de mostrar essa história para poder mostrar este silenciamento, alguns avanços que aconteceram e aconteceram mesmo e os desafios que nós temos pela frente. A abertura da conferência foi marcada por momentos de tensão. As mulheres se manifestaram durante o discurso do ministro da Saúde, Ricardo Barros. Em outros momentos, elas se emocionavam. E não era para menos. Não é sempre que em uma mesma mesa solene se vê uma mulher quilombola e uma indígena ao lado de gestores, trabalhadores e mulheres que, inclusive, fizeram história na primeira Conferência dos Direitos da Mulher, lá em 1986. Fabiola de Aguiar Nunes é uma delas. Ela, que foi secretária nacional de Programas Especiais de Saúde naquela época, recorre à importante escritora feminista Simone de Beauvoir para explicar que devemos nos manter sempre vigilantes. Pensamento que inspirou o evento. Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. É importante você estar, periodicamente, revendo as políticas como estão implantadas e ajustando as novas realidades e também incorporando os novos avanços que a luta feminista tem em cada momento. Se, por um lado, a primeira conferência aconteceu após o surgimento do feminismo como ator político na esfera pública, lá na década de 80. Essa segunda conferência, realizada 31 anos depois, veio em um momento em que o movimento feminista se fortalece no Brasil, em um sinal de resistência, em um cenário de crise. Emília Fernandes foi a primeira ministra da recém-extinta Secretaria Especial de Política para as Mulheres e avalia que é crucial retomar este assunto agora. Esta conferência acontece num momento muito significativo para a história do Brasil, porque se, por um lado, nós temos grandes desafios a enfrentar, é exatamente na mobilização, na participação e na presença de mulheres de luta e de garra e especialistas nesta área da educação, da saúde e de outras, como da educação, enfim, dos movimentos populares, sindicatos e movimentos sociais, que a gente vai construir a resistência. O Brasil tem um compromisso histórico com os direitos das mulheres e que essa agenda, que coloca, inclusive, objetivos de enfrentar mortalidade materna, de enfrentar a violência contra as mulheres, de enfrentar a questão da pobreza, da violência, da fome, de enfrentar o saneamento básico, todas essas, se a gente for olhar essas metas, o Brasil só vai alcançar se realmente também respeitar a condição das mulheres. Ronald Santos, presidente do Conselho Nacional de Saúde, afirmou emocionado que esta conferência significa não desistir do SUS. É o coroamento da esperança. É um momento que nos enche de ânimo e certeza de que é possível resistir, depois de um processo grande demais, de um ano de mobilização de todos os cantos do Brasil, as mulheres, mais uma vez, nos emocionando, mostrando que, apesar da escuridão que quer nos apresentar, ainda tem muita luz. E a esperança está na diversidade. Esta foi a grande diferença entre a primeira e a segunda edição da conferência. Nesta, cada rosto era único, diferente. Cada cultura estava ali presente, seja ocupando os lugares de votação, seja ocupando o palco. Mulheres com deficiência reclamaram sobre a falta de representatividade na abertura e ocuparam. Mulheres de terreiro e mulheres indígenas também. Lúcia Quilombola disse que falaria com o coração. Falou e chorou. E votou, orgulhosa de também poder fazer história. Lá fora, ela vendia turbantes e, generosa, colocou um em mim. Um verdadeiro reencontro com a tão importante ancestralidade trazida pelas mulheres mais velhas. Emocionante que eu não esperava fazer parte daquela mesa, né? É onde a gente nunca faz parte de mesa nenhuma. Principalmente a gente que não tem estudo, não tem o papel. A gente não fala, não pode falar a nossa realidade, não temos direito de falar o que a gente sofre lá na ponta de Quilombo, de Quilombola, de mulheres, reberim, de mulheres que sofrem a dificuldade lá. Difícil dar conta de tantas diferenças. E o desafio estava posto no tema central do evento desde o início. Integralidade com equidade. Nós mulheres somos diferentes, mas nós temos que entender que nós não somos desiguais. O que nos une é sermos mulheres. Mulheres muitas vezes subjugadas, subordinadas a toda opressão, machismo e violência. E que apesar de sermos de etnias diferentes, de estados diferentes, de condições diferentes, tem algo que nos une. Eu acho que esse é o elemento central dessa conferência e é o que eu saio daqui com esse sentimento. Que apesar de todas as diferenças, nós temos que entender que elas não nos desqualificam, muito pelo contrário. Se a gente entender que tem algo que nos une, nós seremos cada vez mais potentes. Pautas das mais diversas, grupos que vieram de todos os cantos do país. Cada mulher que esteve presente na conferência tinha uma missão individual e ao mesmo tempo coletiva. Você vai ver agora quais foram os principais debates e encaminhamentos da conferência. Durante todo o evento, a diversidade foi a palavra de ordem. Em todos os temas, cada grupo de mulheres esteve atento para garantir que as suas questões mais específicas entrassem no relatório final. Os grupos foram divididos em diversas salas que discutiam propostas de quatro eixos separadamente. Um deles falava do papel do Estado no desenvolvimento socioeconômico e ambiental, questões que impactam na vida das mulheres. Ela Vieco, subprocuradora-geral da República, e Célia Neves, representante da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Marinhas do Brasil, foram as palestrantes deste tema e ajudaram as delegadas a elaborarem seus votos. Eu mostrei o quanto as mulheres são maioria, todas as desigualdades que elas sofrem. Então, no final de contas, esse corte de vestimentos, esse teto, ele prejudica, na verdade, as mulheres. Esta conferência, esta segunda conferência nacional de saúde das mulheres, ela deu essa oportunidade de escuta em várias áreas desse país. Os debates foram calorosos, ora consensuais, ora longos e complicados. O cansaço chegava e algumas aproveitavam os intervalos para relaxar, ou para visitar as feiras e conhecer os artigos para venda, feitos pelas próprias participantes. Na plenária final, uma boa parte das propostas já haviam sido aprovadas nos grupos e teve até criança conseguindo incluir suas pautas. A mais nova delegada da conferência, Maria Alice, veio lá de Passo do Lumiar, no Maranhão, e fez um dos discursos mais aplaudidos do evento. Eu achei o máximo, né? Porque eu sou a primeira criança a ser delegada com a minha faixa etária de idade. E porque muitas das vezes as pessoas, elas não acreditam que a criança possa fazer a diferença. Mas nós, crianças, nós precisamos ser ouvidas e queremos ser ouvidas. O tema mais polêmico do evento foi o aborto. A plenária foi marcada por manifestações do movimento Provida, contra as propostas pela descriminalização do aborto que haviam sido aprovadas. Nós estamos aqui para cantar que a vida é bonita e merece ser defendida desde o momento da sua concepção. A reação contrária foi forte e provocou um racha no público. De um lado, o direito à vida do feto. Do outro, o direito ao corpo da mulher. Direito ao nosso corpo! Direito ao nosso corpo! Direito ao nosso corpo! Sempre é uma questão complicada. Nós temos pessoas religiosas aqui dentro. Nós temos pessoas contrárias. Então, nós temos que brigar por isso, que nunca numa conferência da mulher, certo, saiu o não ao aborto. E essa é uma questão nossa, entende? Então, para mim, é a questão principal. Apesar das posições contrárias, todas as propostas sobre o aborto, tanto referentes à descriminalização quanto à garantia do direito que já existe em lei, passaram. A moção que pedia apoio ao Estatuto do Nascituro não foi aprovada pela plenária, mas foi uma votação apertada, com reprovação de pouco mais da metade das delegadas. Uma exceção nas votações da plenária final, já que a maioria das propostas passou com quase unanimidade, como a que pede um novo modelo de assistência obstétrica, que foi aprovada com mais de 90% dos votos. Ao final, foram cerca de 300 propostas aprovadas e mais 16 moções. Esse relatório, ele vai para o Ministério da Saúde, para a área técnica de saúde das mulheres, para encaminhar as propostas e ele será devolvido à sociedade, porque ela tem que ter conhecimento dessas propostas para poder fazer a cobrança e o monitoramento pós-conferência. A segunda conferência não pode encerrar hoje. Ela tem que ter continuidade em cada estado, em cada município, em cada conselho estadual, em cada conselho municipal. Essa voz que aqui se fez presente, precisa agora continuar garantindo de forma efetiva as políticas públicas dentro de cada estado, de cada município. É assim, participando. É assim, foi uma bela conferência. O programa de hoje termina aqui. Na próxima edição, você já sabe, a gente volta com outros assuntos que estão em pauta na saúde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.